Qual foi? Por que que tu tá nessa? Eu disse não só por que eu tava cantando Peewee Soundcard Peewee Soundcard Se rapaz você tá solto, mas nunca mais canta esse negócio DJ Bad Pie Eu quero esse H do suvaco se eu canta esse negócio Graças a Deus Desde esse dia pra cá nunca mais eu cante esse negócio Eu disse pronto 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 Isso é uma coisa que todo mundo abusa Esse negócio Chega de ter Chega de ter What in the world is that fucking thing? Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life Get the fuck out of here What in the world is that fucking thing? Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life Get the fuck out of here What in the world is that fucking thing? Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life? Get the fuck out of here Agora é rap개 com esse negócio Beat the fuck out of here Duny Du-ni 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 Dur-ni Dun-ni Das little Sous Tens Sim, 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 sim Get up, get up, get up, get up Agora é o raparico Pee-wee, salve, cara Eu não canto mais esse negócio Eu 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 não canto mais esse negócio Eu 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 não canto mais esse negócio Agora eu vou cantar pra vocês